e aí 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 beleza de que falou é o game essa foi mais o primeiro vídeo aqui para vocês de manicraft no meu canal não é o primeiro vídeo essa vez esse vídeo eu vou fazer de Minecraft vamos lá entrar aqui nesse bagulho, eu vou falar agora aqui, vixi, olha, deu pra eu entrar aqui, velho, boa, deu pra eu entrar, mas deixa eu sair aqui, bom, esse é o comprado explosivo, sim galera, explosivo, vamos pegar aqui uma muda de pinheiro, aqui numa, galera, isso aqui é farinha de uso, pronto, aí você, a vontade, assim, ó, peraí, galera, peraí, deixa eu quebrar isso aqui também, o jeito tem que ser bem pequeno mesmo, pronto, pessoal, bem aqui, vocês façam assim, ó, galera, aí vocês, faz cinco do lado, assim, espera aí, deixa eu fazer desse jeito aqui, que eu gostei mais, assim, desse jeito, assim, ó, de cinco, assim, ó, um, dois, e dois blocos de profundo, a mesma coisa, então, passa aqui, um, dois, três, quatro, cinco, isso, e faço isso aqui também, pronto, daqui, aí você vai ler ever, que significa que é a alavanca, então, vocês botam um red, aí você bota o som debaixo da alavanca, depois você vai botar uma redstone aqui, outra aqui, e outra aqui, depois você vai botar uma redstone aqui, outra aqui, e outra aqui, depois, presta atenção. Pooh, presta atenção. Ativado, ele não vai piscar nenhum. O telefone dos outros, né? Ó, um, pooh, presta atenção. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Aí cobre. Toma o máximo cuidado para não acertar a alavanca. Precisa acertar, galera. Desde o lift. Ele poderá ficar aqui em cima. Quanto mais não Aí se ela ficar em cima, quebra Aí do mesmo jeito Aí eu falei Tem esse vídeo que isso me ajuda Né galera Falo Fui 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 Bagul No E?